Olá, queridos amigos da Rede Luz Espírita. Estamos de volta com mais um Luz do Evangelho, a fim de que nós possamos discutir, introduzir cada vez mais profundamente em nossas consciências a mensagem do Senhor Jesus. Saudamos a todos, rogando ao Senhor Jesus que nos abençoe, que os abençoe e que juntos nós possamos crescer mais e mais. O capítulo de hoje a ser estudado é o capítulo de número 2, o meu reino não é deste mundo. E a discussão se dará no capítulo em cima da passagem em que o Senhor Jesus é posto diante de Pilatos, e onde Pilatos o cobra do seu posicionamento com relação a ser rei dos judeus. E todos nós conhecemos essa passagem, e ela é muito significativa. Estamos aqui com o nosso querido doutor Aguinaldo, e vamos trocar algumas informações a respeito. Não é isso, doutor? E esse, Navarro, interessante que no Livro dos Espíritos, na pergunta 1017, o Kardec perguntou ao benfeitor, ao Espírito da Verdade, o que Jesus queria colocar dizendo que o meu reino não é deste mundo. E ali o benfeitor disse a Kardec que Jesus sempre falava por símbolos, por alegorias e através de parábolas, então, dando margem a várias interpretações, por conta da ignorância nossa ao se tratar do assunto. Mas ali o benfeitor disse para ele, Jesus quis dizer o seguinte, que iria reinar futuramente em cima do bem e do amor inserido no coração do homem. Isso é uma coisa de futuro, na medida em que o homem for internalizando a proposta do reino de Deus, ou seja, da verdade, ele vai dinamizando dentro de si a justiça, a verdade e o amor, que seria a tríade que compõe o reino de Deus. Então, Navarro, eu acho que Jesus veio colocar isso para Pilatos, que o reino dele não era dali, da terra do momento, mas também Pilatos continuou perguntando para ele sobre a verdade e o que ele fez nesse momento. Então, é muito interessante essa questão, porque quando Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, Jesus não responde, Jesus fica em silêncio e aí a gente pode fazer mil suposições, mas é bem verdade aos nossos olhos que cada um de nós vai ter a sua própria interpretação da verdade, no seu ponto em que se encontra na escala evolutiva. E o Senhor Jesus, professor de todos nós, mestre de todos nós, conhecedor de cada uma das suas ovelhas, ele evidentemente sabia da nossa posição e sabe de cada uma de nossas posições e trabalha para o futuro, porque ele vem apresentar uma proposta que só seria possível de ser colocada em prática com treinamento, com educação, num processo de análise dos nossos comportamentos para inserir outros no lugar, ou seja, a proposta do Senhor Jesus é para o futuro, com isso ele está mostrando também para nós outros a imortalidade, né? E se fala para nós de um processo de educação, evidentemente numa única existência não é possível. Jamais. Jamais. Então, uma vez mais fica embutido nas entrelinhas a questão da reencarnação, né? Então, o Senhor Jesus nos faz olhar para o futuro mostrando o que é que nós seremos lá na frente, né? E, consequentemente, o grau de afinidade que nós vamos ter com ele, porque se o reino dele não é deste mundo, é de um mundo muito melhor, nós haveremos de conquistar essa possibilidade de vivenciar o mundo melhor com ele, mas bem lá na frente. Mas, é claro, começando hoje, porque hoje nós estamos construindo o amanhã, né? E lá na complementação dessa pergunta, 1017, o benfeitor disse assim, Jesus está sempre conosco, nós é que não estamos com ele, né? Não é verdade? Essa é a problemática. Quando ele é o modelo e guia da humanidade, o que nós teríamos que fazer? É deixarmos de ficar preocupados com o lado material, dando ênfase em detrimento do lado espiritual, que a gente sabe que é o que vai ficar, né? Matéria não tem nada a ver, não levamos nem o nosso corpo, não vamos levar o nosso espírito. Agora, o lado espiritual, essa transformação, essa aquisição que fica arraigada, encalacrada no inconsciente, isso não se perde. Por isso é que Jesus fez questão de frisar para o Pilatos, olha, você está preocupado com as coisas da terra, com o poder, tanto é que o Pilatos disse para Jesus, fala, fala para mim, dessa verdade, me fala alguma coisa, porque eu tenho o poder, eu posso te inocentar, eu posso te crucificar. O que Jesus disse para ele? Fala, Anavaldo, o que Jesus falou para ele? Que ele só estava naquele lugar por permissão divina. Divina, lógico. Hoje, as coisas não acontecem sem uma ordem legal, vamos dizer assim, né? Sem uma lei que é de amor, né? Então essa questão sempre me foi muito curiosa, chamativa, porque Jesus deixa pré-estabelecido aí nas entrelinhas para nós raciocinarmos, essa questão das nossas prioridades na terra, né? Então Pilatos está preocupado com o poder sobre Jesus, né? Dizendo, botando entre aspas uma certa pressão, né? E o cargo dele também. O cargo dele, mas até isso, aquelas posições que nós ocupamos aqui na terra, tem a ver com as necessidades de cada um de nós e, consequentemente, está sujeito à vontade de Deus. Então nós envergamos aqui um planejamento, não só um planejamento global para a humanidade, mas também o nosso planejamento pessoal. E até isso a gente tem a atenção chamada porque Pilatos achava que era pela própria competência dele, né? Ou pelas suas possibilidades políticas, vamos dizer assim. Mas tudo isso está sob comando de uma lei maior, né? De uma providência maior, né? No caso, a providência divina. Naquela época, os judeus achavam que os bens materiais já eram, vamos dizer, uma diferenciação para com as outras pessoas. Eles entendiam que Deus amava por doação material. Se Deus me dá tudo isso é porque Ele me ama, eu estou assim com Ele. O pobre, coitado, ele está ferrado. Não está nem aí com Deus, nem Deus com Ele. Era a visão da época. Mas não é bem assim. Às vezes a gente pega um cargo de mando, de poder, para a gente primeiro usufruir desse cargo para lapidar o espírito, sanar débitos do passado e construir um futuro. Mas se de repente a gente usa esses cargos dando aso, permissão ao orgulho e ao egoísmo e não favorecendo aqueles menos aquinhoados, nós estamos complicando a nossa vida. E essa é uma verdade. Jesus deixou isso muito claro. A semeadura é livre, a colheita é certa, cada um de acordo com as obras. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse reino que a gente valoriza tanto aqui na Terra. Ou seja, aqui é tudo. Então nós vamos curtir, vamos viver, vamos fazer tudo que tem direito e mais alguma coisa, porque morreu, acabou. Do lado de lá não tem nada a ver. E não é bem assim, né, Navarro? Não, não é assim. Mas é interessante essa questão, porque passados dois mil anos que nós estamos aqui já conhecendo e ouvindo os ensinos de Jesus, a gente ainda se ilude nessa questão de ponto de vista. E basta nós observarmos o que o próprio Senhor Jesus disse, né, quando ele fala para antes de mais nada na Terra buscarmos o reino dos céus, que seria o reino do Espírito, mas também a sua justiça, ou seja, existe um corpo de lei regendo tudo isso aqui, para que todas as outras coisas que nos são necessárias fossem acrescentadas. Ora, o nosso olhar quase sempre é para as necessidades materiais, que os benfeitores espirituais vão chamar, na questão 926 do Livro dos Espíritos, de necessidades fictícias que nós criamos. E é justamente aí que está a problemática com relação à nossa percepção da felicidade, porque nessa questão, a questão 926, os benfeitores espirituais dizem que a nossa felicidade é diretamente proporcional à quantidade de necessidades fictícias que nós criamos. Então, hoje, nos dias de hoje, a gente ainda encontra pessoas dizendo, olha, se você aceita Jesus, todas as coisas mudam, você vai conseguir trocar de carro, você vai arrumar um bom emprego, você vai ganhar uma casa. Quando o Senhor Jesus, reafirmando, né, o meu reino não é deste mundo, ele não tem nada relacionado à premiação com coisas materiais para nós outros. Pelo contrário, né? Ele vem chamar o nosso espírito à abnegação em relação às coisas materiais. Quando ele fala para a gente prestar atenção do quanto estamos abarrotando o nosso celeiro, porque esta noite pode ser que a gente volte para o mundo dos espíritos, quando a gente se preocupa com o que a gente vai comer e beber, os lírios do campo e os pássaros do céu, não é? Se Deus faz isso com as aves e com as ervas, quanto não fará por nós outros, disse Jesus. Então, essa questão do ponto de vista, ainda nos dias de hoje, passados dois mil anos, a gente ainda tem uma tendência às coisas da matéria, à satisfação material, a ter mais coisas, né? Em detrimento de ser, que é a proposta de Jesus para o futuro. Por isso que a verdade, ela tem o tamanho da luz de Deus. A gente tem que entender o que Jesus colocou, conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Logicamente que ele dizia, eu sou a verdade. E para complementar o Cristo, o que a doutrina veio trazer, a doutrina espírita, conforme a pergunta 627? Os Espíritos vieram trazer informações verdadeiras, para que nós não nos equivoquemos frente aos nossos atos, às nossas atitudes. E às vezes nós ficamos pensando assim, mas como é que Deus vai privilegiar um e privilegiar o outro? Não. Está a resposta do bem feitor. Deus deu ao homem o conhecimento do bem e do mal. Então, nisso está a liberdade da criatura. Ou ele vai fazer o mal, ou vai fazer o bem. Só que tem um detalhe. Às vezes a pessoa quer arrumar um subterfúgio para se justificar e diz assim, mas o que é mal para mim pode ser bem para o outro, o que é bem para o outro pode ser mal para mim. Como é que a gente fica nessa situação? E lá, novamente, o bem feitor vem falar, olha, é muito simples. Fazer ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. Isto é a verdade. Se nós nos colocarmos na condição do outro, nós sabemos o que é que aquela pessoa quer e o que ela está precisando. E aí nós precisamos nos disponibilizar a fazer em nome de Jesus, porque ele colocou para nós a importância de estarmos fazendo o bem aos pequenos para estar com ele. Então nós deveríamos estar sempre pautando na nossa vida esse lado espiritual, a nossa transformação moral, acima de tudo, e procurar fazer o bem ao próximo, porque a proposta de Jesus é o amor ao próximo, como é o amor a si mesmo e o amor a Deus, não é, Navarro? É isso mesmo. É bem interessante essa questão, porque daí, a partir do momento que Jesus conversa com Pilato sobre a sua realeza, e essa questão dele estar nos educando para uma moralidade melhor, mais desenvolvida, é que vai surgir a realeza do Senhor Jesus. nas duas questões, 274 de O Livro dos Espíritos, 274 e 274a, Allan Kardec questiona a espiritualidade, se existe entre os Espíritos uma autoridade qualquer de uns sobre os outros, e os benfeitores espirituais disseram que sim, e que ela é irresistível em função da moralidade, ou seja, um Espírito mais desenvolvido moralmente, ele tem autoridade sobre o menos desenvolvido. Kardec insiste, questionando se existe algum meio de se eximir dessa autoridade de uns Espíritos sobre os outros, e eles disseram, repetindo, é irresistível, ou seja, um Espírito quanto mais superior, mais ele tem autoridade sobre o inferior. Notemos uma frase do Senhor Jesus no Evangelho de João, quando ele fala assim, das ovelhas que meu pai me deu, é desejo dele que nenhuma se perca. Então ele recebeu as ovelhas aqui na Terra. Então todas as ovelhas que somos nós, evidentemente, ainda desgarradas ou meio travestidas de lobos, todas as ovelhas recebidas aqui na Terra são do Senhor Jesus. Daí a gente pode chegar à conclusão, por dedução lógica, que ele é o governador espiritual do planeta. Mas por que ele está nessa condição? Pela grandeza do seu Espírito. Nós sabemos, naturalmente, e pela própria palavra do Senhor Jesus, que ele é o governador espiritual por ser um Espírito puro. Então quando ele fala, ainda no Evangelho de João, para o pai dar para ele novamente a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, ele está dizendo para nós que antes da construção do planeta, e ele participou da construção do planeta, como propõe Emmanuel em A Caminho da Luz, ele está demonstrando claramente a sua realeza, ou seja, a de Espírito puro, que é um com o Pai, e por isso mesmo ele tem ascendência sobre todos nós aqui na Terra. E é justamente essa realeza que Pilatos e todos nós ainda não nos acostumamos. Mas é uma realeza formalizada num processo legal que todos nós estamos inseridos. Então a cada dia que passa em nossas vidas que a gente melhora moralmente, a gente vai escalando os degraus daquilo que Kardec pôs no Livro dos Espíritos como sendo a escala espírita. Então a autoridade de Jesus é moral, aquilo que não foi compreendido à época, e ainda, em verdade, não é compreendido até hoje entre nós. Haja vista a declaração nesse mesmo capítulo, capítulo número 2 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de uma rainha que fez uma declaração muito autêntica, dizendo que quando ela estava aqui na Terra, ela fazia prevalecer o seu poder, o seu mando. E para a surpresa dela, quando ela desencarnou, ela foi encontrar os súditos, aquelas pessoas da condição mais limitada socioeconomicamente, numa condição muito melhor a quem ela teve que pedir ajuda. Ela, lógico, não revelou o nome para não criar problema para a família, para os amigos, para aqueles que ficaram. Mas ela disse que era uma rainha de França. Então foi uma rainha da França, que achava que era a senhora absoluta da situação, e que depois desencarnou e viu que a realeza verdadeira é a realeza moral, do espírito. E que aquilo tudo que ela detinha na mão ficou aqui com o título de rainha, porque lá em cima ninguém ia chamá-la de rainha, ia chamá-la de irmã, irmã fulana de tal, como é que você está, coisa e tal. E ela passou para a gente, e isso é que é importante, Anaval, estudar o Evangelho. E ela passou para nós, para a gente não ficar com esses equívocos, essas confusões de achar que aqui nós somos bambambãs. Olha, menos, não tem que ter esse orgulho, essa prepotência, achar que nós somos os donos da verdade, da vez e do poder. Não, tudo é temporário. Hoje nós estamos numa condição, numa nova encarnação estaremos noutra. Então é muito importante que a gente faça bom proveito, bom uso do nosso momento, que é sempre de dinamizar esse lado da bondade, da mansuetude, da docilidade, daquele, vamos dizer assim, daquela atitude fraterna, solidária que a gente tem que desenvolver junto aos nossos irmãos, para construir um mundo melhor, interno, coletivo, e um mundo espiritual que nos espera, em campo vibratório, nós estarmos imersos de uma maneira mais positiva, não é, Anaval? É verdade, a gente precisa aprender, com o relato dessa rainha, a gente precisa aprender a questão da humildade, a gente precisa descer do nosso pedestal, porque a gente tem um pouquinho de tendência a se colocar em determinados pedestais, psicológicos, subjetivos, enfim. Mas a gente precisa prestar atenção por isso mesmo, no Senhor Jesus, porque no seu evangelho ele vai dar algumas orientações muito claras, e uma na prática, né, quando ele singe-se diante dos apóstolos e se põe a lavar os pés deles, se eu sou mestre e senhor e vos faço isso, quanto vocês não deverão fazer uns pelos outros, né? E Jesus também vai anunciar para todos nós que o maior no reino dos céus é aquele que for servidor de todos na terra. Então a questão não é de posição social, de posição intelectual, de posição, vamos dizer assim, diante das riquezas do mundo, a questão não é essa, a questão é que a gente pode ser humilde em qualquer lugar, porque haverá também aqueles que são, vamos dizer assim, humildes na questão social, na questão financeira, mas são orgulhosos como espíritos. Então o trabalho todo nosso que decorre das informações de Jesus, e essa rainha de França é um exemplo extraordinário, porque ela vem chamar a nossa atenção para isso, né, o que é que nós estamos fazendo com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, e a doutrina espírita vai lembrar muito bem isso no livro dos espíritos, que o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas que nós temos que vencer aqui na Terra. Então é preciso prestar atenção em Jesus, porque ele, como governador espiritual do planeta, sai do céu, vamos dizer assim, obedecendo a vontade de Deus para vir servir entre os homens. Isso é o exemplo máximo que nós temos, né, e às vezes a gente tem muita dificuldade aqui para fazer pequenos favores, para fazer pequenos, dar pequenos auxílios, né, a gente acha que o nosso preço tem que ser mais alto, tem que ser mais cobrado, e tudo isso nos remete a uma manutenção de um estado que a gente vem se arrastando há séculos. Aí a gente vai para o mundo espiritual, porque isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, e a gente se depara, então, com as possibilidades perdidas, com o orgulho que foi realimentado e realimentado, consequentemente, o egoísmo e a vaidade, e aí vamos ter que replanejar novas reencarnações para começar tudo de novo, né. Então o futuro nos espera, mas é importante que a gente chegue nesse futuro numa condição melhor. E esse é o grande papel da luz do evangelho, ou seja, essa é a grande proposta de Jesus, trazer uma informação saudável, salutar, verdadeira, para que nós não nos iludamos com a vida no plano físico, porque quando a gente vem para cá, o corpo assambarca muito o nosso nível de consciência. No plano espiritual é tudo claro, tanto é que Jesus colocou nada de oculto há que não venha a ser revelado. Então, todos os nossos feitos, todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, inclusive mentais, serão reveladas para o mundo que nos envolve. Então, até aqueles pensamentinhos que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos, diz os Espíritos, que são revelados para todas as criaturas que estão ao nosso lado. E chegando lá, então, é que nós vamos nos dar conta de quantas absurdidades nós nos permitimos aqui, exatamente por ignorância do evangelho de Jesus. E o Cristo, ele é universal, ele não está para a religião XYZ. Ele veio para universalizar a verdade para todas as criaturas. Então, quanto é importante a gente estar estudando o evangelho para que nós tenhamos vida em plenitude. De outra forma, nós iremos nos permitir equivocadamente atitudes infelizes. Porque, diz o Emmanuel, quando a gente quiser alguma coisa, tem que buscá-la em cima de fontes fidedignas, de fontes bem-fazejas, e não ficar tirando conclusões de nós mesmos. Eu acho, eu penso, eu ajo assim. Tudo bem. Se é calcado informação de grandes almas, ótimo. Mas quando fica o ego prevalecendo, eu penso assim, eu acho assim, vou fazer assim, muitas das vezes é um perigo, não é, Navarro? É verdade. E a gente assume para nós uma realeza que a gente não tem. Nós ainda temos uma tendência muito forte a ser donos da verdade e querer que a nossa verdade, o que é pior, se imponha a verdade alheia e que as pessoas passem a nos seguir. E Jesus também vai nos alertar sobre isso quando ele diz que quando um cego carrega outro cego, conduz outro cego, caem todos no buraco. A gente precisa compreender essa questão da humildade porque ela é impactante nas nossas vidas enquanto espíritos imortais. porque no dia a dia de nossas vidas a gente é colocado junto com inúmeras pessoas, algumas estão sobre a gente na questão da hierarquia social, outras estão abaixo, mas nós somos capazes de impactar na vida delas objetivamente. e nós temos perdido muito tempo nesse sentido porque em vez de aproveitarmos para burilarmos o nosso espírito na questão da humildade, da simplicidade, da boa vontade, nós temos feito prevalecer ainda a dureza dos nossos corações, a dureza que Jesus veio combater, mostrando para nós que é preciso implantar a lei de amor, mesmo porque existe um processo de educação que está em andamento e mais cedo ou mais tarde, aquilo que o Senhor Jesus queria que se depurasse através do fogo, da depuração, o que quero eu senão que o fogo se acenda para nos depurarmos, nós precisamos pensar que nós já estamos num processo de depuração tal para passar a terra para um estágio de regeneração, ou seja, sairmos desse mundo de expiação e prova, mas para que nós consigamos permanecer no mundo de regeneração, nos aproximando cada vez mais do reino do Senhor Jesus, é tão somente pela mudança interior, mudança minha, eu não posso ficar exigindo que minha esposa mude, que meus filhos mudem, eu posso ajudá-los nisso, eu não posso cobrar quem quer que seja de mudança e muito menos condicionar a minha a deles, eu tenho que assumir o meu papel porque, como o Senhor bem disse, a cada um é dado segundo as suas obras, então o futuro mais próximo do reino de Jesus vai depender sempre de mim. Sem dúvida, né, Navarro? Eu entendo que tudo na vida é o senso da repetição, quanto mais se fala, mais se ouve, mais se lê, mais se vivencia, mais se grava. Nós todos estamos na Terra no mesmo patamar, não é? Se fôssemos um melhor do que o outro, nós estaríamos em Júpiter, em algum planetinha mais bem lá em cima, mas como nós estamos aqui no mesmo barco, entendo que você é melhor do que eu em algumas coisas, eu sou melhor do que você em algumas coisas, você tem suas falências, eu também tenho as minhas, mas o que mais importa não é esse espírito de julgamento, eu sou melhor do que você, porque, quando eu falo que você é melhor do que eu, já é um orgulho, né? Como quem disse, você está me incomodando o fato de você ser melhor do que eu, né? Olha, não tem nada melhor do que eu, eu sou eu, você é você, você tem suas qualidades, eu tenho as minhas, você tem suas limitações, eu tenho as minhas, agora, o que importa no conjunto é você analisar o que você pode fazer para melhorar, e eu analisar o que eu posso fazer para melhorar, não é? E nós estamos com o tempo esgotado, encerrando mais esse estudo do Evangelho, esse segundo capítulo, meu reino é desse mundo, e eu queria deixar para todos vocês essa mensagem de estudar cada vez mais o Evangelho de Jesus, eu entendo que o Espírito gosta muito de ler obras, às vezes romances, mesmo outras literaturas, tudo bem, o católico, o evangélico, às vezes gosta de ler a Bíblia, tudo bem, eu acho que tendo oportunidade de ler mesmo, mas o mais importante é a gente estar estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Aí tem os vários evangelistas que nós sabemos de todos eles, mas peguem esse Evangelho, analise cada frase, estude cada capítulo, para que a gente possa minimamente dar um pulinho para a frente e justificar a nossa estrada na Terra. Um grande abraço a todos e até a nova oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho em conjunto. e até a próxima. Música